O autor provocador Gaspar Noé se une a Beatriz Cidale, Charlotte Gainsbourg, e uma sessão VIP de rostos amigáveis no Instagram, modelos, atores, DJs e it-girls, andy boys do jur, para criar looks à Eterna. Um filme promocional para a Sente Lauren feito sob o patrocínio de produção do atual, diretor artístico da marca de moda, Anthony Vaccarello. Não é nem de longe tão convincente quanto seu último longa, A História de Dança Horror Clímax. No entanto, este atrevido filme dentro de curta-metragem segue uma trajetória semelhante ao anterior. Passando da conversa improvisada cômica ao caos e violência anárquica com gente bonita, desta vez com roupas mais caras, todos de Sente Lauren. Um ensaio modesto, na verdade. Todas essas misérias variadas culminam em um final tão impossível de assistir. Você quase pode sentir Noé sorrindo por trás da tela, desafiando seu público a desviar os olhos. Aqueles propensos à epilepsia devem ser particularmente cautelosos, à medida que o set de filmagem desce cada vez mais para o pandemônio. D.P. Benoit debia e lança esses personagens em um tom monótono gritante, depois ofuscante, estroboscópico multicolorido. O tempo de execução conciso de 51 minutos, provavelmente significa que isso foi concebido para se adequar aos horários da TV, e em seguida, ter algum tipo de vida viral além das interwebs. Mas alguns festivais provavelmente iluminarão looks em um horário à meia-noite, assim como Cannes, onde sua brevidade é um trunfo. Projetada em uma proporção extravidescrem, para que a tela dividida possa ser usada por toda parte, a história se desenrola em uma série agitada de longas tomadas que adicam, às vezes mostrando simultaneamente duas ou três visualizações do mesmo conjunto de personagens ou duas cenas acontecendo ao mesmo tempo em diferentes locais. De qualquer forma, é uma edição bastante ágil para Jerome Pesnel e Mark Bocrot, auxiliado por um trabalho de som refinado de Ken Yasumoto que guia os ouvidos do ouvinte para os beats mais importantes do diálogo. De fato, as mulheres no filme dentro de filme autorreferencial de Noé estão sujeitas a uma série de resultados terríveis. O documentário viaja, em desorientadoras tomadas paralelas de tela dividida, através do caos crescente de um set de filmagem para Gois Craft. O filme inventado por Noé sobre bruxaria. Beatrice, Beatrice Daly, a diretora de fato do filme interno, lamenta a incompetência geral no set, e passa a duração do filme, tentando arrancar o controle da alta administração a qualquer custo. A pobre Charlotte, Charlotte Gaisbourg, a atriz central do filme, recebe telefonemas angustiados de sua filha, cujos colegas de escola a estão atormentando. Charlotte também rechaça continuamente os avanços de um jovem cineasta persistente. Cara Glusman, que tenta contratá-la para seu primeiro projeto. Enquanto isso, várias supermodelos magras, Abey Lee e Mika Arganarais, e garotas de IT com vestidos de coquetel brilhantes. Cortesia dos produtores e Vicente Lauren, fazem birras nos provadores. Eu vou ser apenas um espantalho do caralho, Lee lamenta, esticando os braços zombeteiramente. Como sempre, a contribuição cinematográfica do DP Benoit Deby, que trabalhou com Noé em todos os seus longas metragens desde Irreversible, de 2002. Santifica o material de forma imensurável, com esquemas de iluminação gloriosamente lapidados e movimentos ascendentes, que sempre fazem os filmes de Noé parecerem tão cinéticos. Ele tem um talento especial para fotografar mulheres de moda torná-las deslumbrantes, mas também naturais e até um pouco bizarras ao mesmo tempo. Obtendo ótimos ângulos mesmo com lentes distorcidas. Com Benoit, quase todo mundo parece lindo, mas também um pouco perdido, o que é útil não apenas para os filmes de Noé, mas também para os que ele fotografou para Harmony Corine, Spring Breakers, The Beat Boom. Com toda essa opulência visual e auditiva, a história parece quase secundária, mas há uma lá, elaborada talvez com mais deliberação do que a confusão encenada pode sugerir. A ideia é que Dali, interpretando como a maioria do elenco, seja ela mesma, ou um facsímile dele, esteja dirigindo um filme estrelado por Gainsbourg. Cerca de dez minutos no início apenas observa-os em algum tipo de sala verde ao lado do set, fumando e bebendo. Enquanto principalmente Dali tagarela em seu rosnado rouco de uma voz sobre a queima de bruxas na fogueira no cinema e na história, que irá ser a próxima cena que eles vão filmar. Também em discussão. Amantes embaraçosos que tiveram, filmes embaraçosos em que estiveram, e o quanto os produtores do filme estão tentando sabotar o filme dela. E com certeza parece que o produtor Yannick, Yannick Bono, está de fato conspirando contra ela. Designando o cinegrafista para segui-la e filmar tudo para que eles possam encontrar uma boa razão para demiti-la. Para ser honesto, Beatrice não parece totalmente no controle do set. Propensa a sair em um canto para chorar ou bajular Charlotte, ou brigar com o diretor de fotografia Max, Maxime Ruiz, que também está em coluio com Yannick para assumir o controle. O filme, ou pelo menos ser secretamente seu verdadeiro diretor. A equipe e o elenco se preparam de maneira caótica para a grande cena em que Geisbogue e duas ou três outras mulheres serão amarradas a uma estaca como bruxas usando. Vestidos curtos de coquetel. Geisbogue ganha um número assimétrico e amassado em couro vermelho com corte super alto para mostrar suas pernas surpreendentes. Enquanto as modelos Abey Lee, que foi uma piada em The Neon Demon, e Mika Arganarais estão vestidas com pequenos vestidos pretos da marca, com diamante redes penduradas nos braços e, no caso de Lee, seios nus. As partes nuas, ela reclama com os produtores, não estavam em seu contrato e vão custar mais. Aqui, como sempre, há aquela sensação familiar noéiana de que não importa o quão desesperadamente você se esforce para entrar na piada ou na referência. Ou na força motriz central do empreendimento, o significado sempre estará envolto em outra camada de ironia ou refratada em outra valência de autocomentário. Permanece irritantemente indescritível. Enquanto isso, Geisbogue recebe um telefonema de sua filha em casa, sendo cuidada por uma babá que lhe diz que algumas outras crianças na escola a machucaram naquele dia, porque parece que Noé é quase incapaz de fazer um filme em que algo desagradável acontece. Não aconteça com uma criança. A ligação assusta Charlotte, e ela não está totalmente concentrada quando algo começa a dar terrivelmente errado no set. As luzes estroboscópicas acendem. O som se torna um ataque auditivo, e qualquer epiléptico na plateia faria bem fechar os olhos pelo restante cinco minutos. Dessa forma, o filme de Noé parece se antecipar a todas as críticas. Uma mulher torturada não é isso, mas um comentário sobre mulheres torturadas, um S maiúsculo declaração. O cinema é sempre baseado na dor de uma mulher. Estetizar a dor feminina se traduz em arte que vale a pena. É muito chique, Beatrice diz a Charlotte com entusiasmo. Ou você é uma rainha da beleza, ou você foi queimada na fogueira. Uma tela dividida não atrapalha acidentalmente a compreensão, mas comenta deliberadamente o caos da criação, a desordem da produção. Um efeito estroboscópico não é impossível de assistir, mas um teste do ponto de ruptura de seu público. Em outras palavras, é tudo negócio como Noé usual, até os títulos sem serifa que intercalam a ação periodicamente, aparentemente ao acaso. Com créditos para o próprio filme, ou citações pretenciosas sobre a criação atribuídas a Jean-Luc, ou Rainer W. Não representa nenhum tipo de avanço no ofício de Noé, mas dado que ele fez todos os tipos de videoclipes e trabalhos publicitários ao longo de sua carreira, isso não é nenhum tipo de retrocesso em direção ao comercialismo. De fato, o confronto entre sua estética e a Sainte-Laurendes é muito sinérgico em termos corporativos. Ambas marcas que exalam certo excesso decadente e beleza venenosa. Pode-se dizer que é um casamento feito no céu, embora seja claro que Noé prefere o inferno, um reino mencionado várias vezes aqui, e aludido com frequência em seus filmes.